Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começar mais um vídeo aqui no nosso canal, plantando, né? Vamos aí fazer umas mudinhas, aí tô com uma muda de Jade, vou tá fazendo nesse pote aí, é o pote 11, olha só. Quer dizer, na verdade esse é o pote 15, tá gente? Ele é de 1 litro, olha só. Aí eu coloquei um pouco de terra e coloquei ela. Agora eu vou fazer outras suculentas, tem umas suculentas aí, essas daí, ó, que eu vou pegar agora. Não sei o nome delas, tá gente? E, ó, depois nós vamos voltar a fazer uma muda de lírio também. A nossa terra tá preparada, né, com calcário, adubo, tem algumas pedrinhas que a gente coloca quando tem cacto, né? Carvão triturado, casca de uva triturado, e o calcário é pra não dar bichinhos, praguinhas, minhocas, essas coisas. Adubo que a gente sempre utiliza é da marca Forte, mas tem outros adubos que a gente sempre utiliza, que tem aqueles de caixinha, né? Então vai da sua preferência, qual que você já tá acostumado, né? E aí, olha pra mostrar pra vocês como é que é essa suculentinha, ela é diferente, gente. A gente comprou umas suculentas e elas vêm no meio, e a gente acaba fez umas mudas pra verem como é que fica. Os cachorros aí em volta. Se você tá gostando dos vídeos, vai deixando like, inscrevendo no canal, ativando sininho pra não perder nenhuma notificação. Nos ajude aí, a gente estamos quase chegando aos mil inscritos. Falta visualizações pra gente tá monetizando o nosso canal. Então, ajude aí pra gente tá levando o nosso trabalho adiante. E aí, vou fazendo mudas, né? Vou mostrar pra vocês que nós compramos as sementes de salsa e cenoura, pra gente tá fazendo mudas desse também. Vou tá logo, logo gravando pra vocês. Olha só, tentando focar, mas o celular às vezes não foca, né? Porque já tava escurecendo na hora que a gente tava fazendo esse vídeo, gente, praticamente. E aí, vou fazer mais uma, olha. Pega o vaso, coloca a terra, coloca agora mudas de liro. Elas são bem murchinhas, gente, por causa do calor, né? Aí, coloca pra tampar a raizinha, olha lá, tanta raiz. Gente, um vaso, às vezes, vem tantas mudas, é só você desmanchar e fazer mais um pouco. Pra quem tá querendo vender, né? Porque muitos aqui até mandam mensagem perguntando, né? Como é que a gente faz. É só você comprar uma planta e desmanchar ela, pra prolificar. E é isso aí.